O Slackware é uma distribuição que foi criada por Patrick Volkerdean em 1993 baseado na distribuição SLS. Não, o Slackware não foi a primeira distribuição Linux. A primeira distribuição Linux, que inclusive é considerada não oficial, foi a distribuição TED, desenvolvida por Theodor Tessou. O Theodor Tessou, ou simplesmente Tessou, foi o primeiro norte-americano a integrar a equipe de desenvolvimento do kernel Linux, e até hoje é o responsável por manter a parte de sistema de arquivos. Ele anunciou a venda da sua distribuição por e-mail e custava em torno de 2 dólares e meio, mas ele mesmo afirma que nunca conseguiu fazer uma só venda. Já a primeira distribuição considerada oficial foi a MCC Interim Linux, desenvolvida por Owen Lee Blank, do Centro de Computação da Universidade de Manchester, a Manchester Computer Central, ou o nome da própria universidade, leva o nome da distribuição, que é o MCC. A segunda foi a TAMU, criada por indivíduos da Universidade do Texas, a Texas A&M University, no mesmo tempo que a MCC Interim Linux. A terceira foi a Soft Landing Linux System, ou simplesmente a sigla SLS, lançada em 1992. Foi também considerada a distribuição mais abrangente em curto tempo. A distribuição SLS, já mencionada anteriormente, foi uma distribuição que contribuiu para alguns avanços do Linux. Três deles que eu posso mencionar foram a adição do protocolo TCP IP, a adição do servidor gráfico do Unix, que também conhecemos como X, e ele ser muito bugado. E onde que isso contribui para o Linux? Simples. Por esse fato é que se deu origem do Debian, que pode até ser lido no próprio Debian Manifesto, e por essa mesma razão é que surgiu o Slackware. O que Patrick Volkergin fez, na verdade, foi começar a limpar a distribuição, livrando-a de bugs. Foi daí que surgiu o Slackware, e o SLS morreu. Mas um ponto que deve se considerar, que pode até ser visto no próprio site da Linux Foundation, é que o Slackware foi a primeira distribuição amplamente difundida. Esclarecidos os pontos sobre o Slackware, vamos a distro. O Slackware é uma distribuição que segue o princípio KISS, acrônimo em inglês de Keep It Simple Stupid, ou Mantenha o Simples Estúpido. Princípio criado na marinha americana que visa manter o sistema simples. Simples não no sentido de fácil de usar, mas sim de manter o sistema somente com os componentes necessários para funcionar. Logo, cabe ao usuário realizar todo o trabalho pesado. Basta conferir que para a interface gráfica dele carregar, tem que se dar o comando StartX. Isso tudo é intencional, porque apesar de ter profissionais que utilizam o Slackware como servidor, ele é uma distribuição voltada, na verdade, para a didática. No caso, o usuário acaba aprendendo como o sistema funciona de verdade. É uma distribuição que pode ser indicada para quem quer aprender o Linux em um modo geral. O Slackware vem para o padrão com o ambiente KDE. Até onde eu me lembro, porque desde os tempos antigos que eu usava o Slackware, essa sempre foi a interface gráfica padrão do sistema. O Slackware segue o padrão BSD. Isso quer dizer que, por exemplo, para separar um processo, tem que se utilizar a seguinte opção. Barra etc, barra rc.d, barra rc e o nome do processo que você quer parar, verificar ou iniciar. Enquanto as que utilizam o padrão System5, utilizam barra etc, barra init.d e o nome do processo que quer parar, verificar ou iniciar. O Slackware possui um script chamado PKGTool, que foi escrito pelo próprio Patrick J. Volkerdeen, que permite ao usuário instalar, visualizar, atualizar e até remover os pacotes. Aliás, o PKGTool é utilizado até mesmo na instalação do próprio Slackware. Um ponto a considerar é que o PKGTool não supra as dependências. Quando eu conheci o Slackware, o sistema estava disponível somente para a arquitetura I386. Hoje é possível encontrá-lo disponível para I386, AMD 64, ou X86-64 bits, ARM, Ethanil de 32 bits e IBM EAS 390. O símbolo do Slackware é um tux com cachimbo. Vai ver o tux do Slackware estar puxando uma marihuana. Muitas distribuições derivaram do Slackware. Algumas que eu posso citar são o Suzy, que depois passou a ser from scratch, passou a utilizar também pacotes quanto RPM e o IAST como estado do gráfico. O Jonathan chegou a fazer um vídeo sobre o Synapt, que é bem parecido com o IAST, e dedicou a mim porque, francamente, eu sou ruim pra caramba no Synapt. O Vector Linux, o ZenWalk, o Goblinx, o Hubix, distros pequenos como o Slack, o Porteus, que é uma distribuição irlandesa para recuperação em desastre, e a família do Slackware é grandinha. É... mais ou menos! E é isso aí, espero que tenham gostado, e se gostaram, larga um tapa no troféu joinha aí pra ajudar o canal, e não esqueçam de compartilhar o vídeo com a galera. Se não é inscrito, se inscreva para receber mais feeds. Estou deixando um link do manual, do OnePageManual, que foi feito exatamente pelos usuários do Slackware. Tem também uma revista antiga, que eu vou deixar o link aqui pra quem quiser dar uma fuçada, né? Pra conhecer mais também sobre o Slackware. E aproveita para assistir o vídeo sobre o Synapt, que é feito pelo Jonathan Simeone. Dedico esse vídeo também a um amigo que me ajuda na verificação do manual Caixa de Ferramenta do Unix, o Rumbler Sopa. Um abraço, e até a próxima. Falou!